Aqui é Rock'n'Roll Aqui ó, pra você que é colecionador ou conhece alguém, um novo leilão virtual promete agitar aos fãs de rock ao disponibilizar ao público guitarras que pertenceram nada mais nada menos que a Jimi Hendrix, Elvis Presley e Kurt Cobain. O evento será realizado em 15 de outubro e também trará peças de Paul Stanley, Robert Smith, James Brown, Johnny Cash e muitos outros. Um leilão chamado Legend of Rock'n'Roll, que contará com a reluzente guitarra elétrica japonesa de Hendrix. Os organizadores esperam arrecadar 250 mil dólares, cerca de 1,3 milhões de reais, como instrumento que foi dado ao saudoso cantor e guitarrista pelo seu pai. Além da lendária peça de Jimi Hendrix, poderão ser arrematados também o violão Martin D-28, que pertenceu a Elvis, e outro violão que foi feito de Cobain. Pois é, itens de vestuário também serão postos à venda, incluindo roupões e pantufas de James Brown, um bracelete e anel de Johnny Cash, e o macacão de cobra que foi feito especialmente para Rick James. Prepare o bolso, hein? Pois é, no nosso site lá no gerarrock.com.br, na aba de notícias, tem a matéria completa e, claro, essa e outras notícias sempre com atualizações para você, tá certo? Rádio Gerarrock Gerarrock.com.br O melhor do rock Você ouve aqui Por aqui a gente segue ao som do traje a rigor, ciúme, ótimo dia para você.